Então galera, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal, certo? Primeiramente eu vou agradecer vocês aí que estão se inscrevendo no canal, estão deixando um like aí para me dar uma força, certo? Vou dar um alerta para vocês, eu espero que vocês votem aí na enquete que eu deixei aí, caso vocês queiram que eu faça live no dia de domingo, às 7 horas da noite, vocês votem lá quem ainda não votou, beleza? Então a introdução desse vídeo vai ser o seguinte, galera, eu vim trazer aqui para vocês um módulo com SG8525, porque eu não vou dizer que é um oscilador, porque o oscilador é só um complemento que tem dentro do CI. Mas vamos falar que é um oscilador para poder facilitar para a galera aí. Eu vou fazer um módulo para vocês que vai ter um ajuste de tensão, um ajuste de frequência e um ajuste do tempo morto. Eu vou explicar isso para vocês com o decorrer do vídeo, certo? Mas eu decidi fazer esse módulo separado para vocês, deixar o esqueminha para vocês baixarem, o layout, vou explicar tudinho o passo a passo que eu vou fazendo, porque eu estava vendo aqui uns vídeos aí no YouTube, uns amigos nossos fazem uns inversores aí, beleza? Eu também fiz muito inversor assim também, sem feedback, e é um desperdício porque tem um CI muito bom, né? Tanto o TL como a SG, é um CI muito bom, que tem muitos recursos também, né? Para a gente poder usufruir. Então eu decidi fazer esse módulo, eu vou deixar de graça aí para vocês baixarem, que eu vou usar também, e porque muitos amigos nossos fazem uns inversores, não tem aquele ajuste de feedback, ou as vezes porque não sabe fazer. Só que eu analiso que são projetos que os caras investem dinheiro, entendeu, galera? Compra bastante MOSFET, compra um trapo de ferro bom, coloca até dois de ferro em paralelo, só que peca nesse quesito do principal, que é o módulo, né? Então eu vou fazer dois desses, eu vou fazer um, galera, para inversor, beleza? E vou fazer um para fonte chaveada. Esse que eu vou fazer para fonte chaveada, vai ser com fotocoprador, vai estar bonitinho. Depois a gente vai para o computador, eu vou mostrar para vocês direitinho o layout que eu já montei. Os dois estão prontos, aí eu vou lançar primeiro esse que é para inversor, e depois o que é para fonte chaveada, vai ser mais para frente, beleza? Então eu fiz ali um módulo bem pequenininho que vocês vão encaixar na placa de vocês, porque se dá algum problema, ou seja, o que sei queimar por alguma coisa, você só troca, desencaixa o módulo, encaixa na plaquinha, e todo mundo pode usufruir desse módulo aí, beleza? Esse daí é com o SG, mais para frente eu vou fazer um com o TL, e assim por diante, beleza? Então, galera, vai ser difícil também queimar esse módulo, porque o que eu fiz pelo ajuste de tensão, eu vou mostrar para vocês ali, ele é completamente isolado, eu não vou precisar tirar da parte lá se eu poupar inversor ou 110 ou 220, e limitar corrente com resistores para ir para a plaquinha, ele é completamente isolado, eu já pego da própria referência do CI, e faço o ajuste lá do dot cycle, certo? Então assim eu tenho o ajuste de tensão, tempo morto é opcional, se vocês quiserem regular também, mas é bom, o tempo morto é o seguinte, o MOSFET sem querer não ligar ao mesmo tempo que o outro, então é sempre importante, principalmente isso em fonte chaveada também, né? Caso dá algum erro no circuito, e vim os dois ativar, então vai dar um culto e vai queimar os dois MOSFET, então era bom, o tempo morto, certo? Para vocês regular. Tá lá, caso você tenha um osciloscópio para vocês verem certinho, já desceu essa opção no CI, desceu também o trincote de frequência, o de ajuste de tensão, e também deixei o soft starter, eu esqueci também de falar, que é aquela partida suave, quando você ligar o inversor, ele já não vai dar aquela onda quadrada direto no gate do MOSFET com tudo, a onda quadrada vai crescendo degradativamente, de um ponto que não chega a ser agressivo para o MOSFET, isso é muito importante, tanto em fonte chaveada, como em versor, beleza? Então sem mais enrolação, eu já peço que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, e vamos lá que eu vou mostrar para vocês o layout, e vou explicar para vocês a versão 1.0, e eu já vou passar para a plaquinha, para a gente ver como que o módulo vai ficar, beleza? Então galera, a gente está aqui no datasheet do componente, certo? Do CI, e a gente vai pegar alguns dados simples aqui, certo? Ele vai de 8V até 35V, é a taxa que ele pode operar, a taxa dele de tensão que ele pode aguentar, e o máximo é 35V, certo? Ele pode ir até 100Hz, até 400kHz, mas sabemos que dá para poder abaixar mais que 100Hz, 60, 50, 40, tranquilamente. Tem o dead time, que é o tempo morto que eu implementei, e tem essas outras funções aqui também, que eu não vou citar agora. Esse aqui é o diagrama em bloco do componente, certo? Tem o oscilador PWM, o comparador de tensão, que é o amplificador de erro, nesse caso aqui, como que ele vai ser feito para a inversora, eu não vou usar ele, que é o pino 1 e o pino 2, eu vou usar na versão 2.0, que eu vou colocar com foto acoplador, esse aqui eu vou usar o pino de compensação, para poder fazer esse ajuste do dot cycle, para poder alterar a tensão. Então aqui, o que acontece? Aqui nesse pino 16, era aquela referência de 5V, que é aqui em cima, como vocês podem estar vendo, 5.1V, que mais ou menos 1% de variação aí. Aqui a gente tem esse pino de shutdown, que ele se envia uma tensão acima de 0,6 milivolts, ele vai lá e desativa o CI, e ele zera o soft starter aqui, quando ele reiniciar, ele dá aquela partida suave. Por quê? Como vocês podem estar vendo aqui, o shutdown, ele é o pino 10. Então, se vir uma tensão positiva, ele vem na base desse transistor aqui dentro. Então, ele vai pegar aqui, o positivo do capacitor, que vai estar aqui no pino do software starter, vai entrar o coletor, emissor e vai aterrar. Então, ele vai descarregar esse capacitor, fazendo que o CI desligue, e também volte normalmente, a partida suave. Então, com esse pino aqui, shutdown, está fazendo um controle de corrente aí, certo? Mas isso aí vai ficar mais para frente. Pino 11 é a saída, o pino 12 é o terra, é o negativo, o pino 13 vai ser ligado junto com o VCC, que é o positivo, aqui é a outra saída do PWM, no pino 14 e o pino 16 é a referência. O pino 1 e o pino 2 eu não vou usar, nem o pino 3. Eu vou usar o pino 5, que é o capacitor da frequência, o resistor, o RT, para poder fazer a frequência, o pino 7, que é o tempo 8, que eu vou usar, é aquele que eu expliquei na introdução do vídeo, e o pino 8, beleza? Então, galera, aqui, o mínimo da frequência, para a gente atingir, eles recomendam aqui, até 50 Hz, eles recomendam um resistor de 150K, e um capacitor de 200nano, beleza? Então, se a gente sabe, quanto maior a gente aumentar esse capacitor, menor vai ser a frequência, beleza? E aqui, o máximo da frequência, você usa um resistor de 2K, e um capacitor de 1nano, a gente vai chegar perto dos 400kHz, beleza? Então, vai dar para usar aí, vocês no inversor de alta frequência, e no inversor de baixa frequência, que é aquele estrafo de ferro. O amplificador de IR aqui, eu não vou utilizar, nem sei se é isso aí, só na parte 2.0, beleza? Que eu vou utilizar o pino 2, para fazer o ajuste do PWM, via TL431, que vai ser feito, para a fonte de alveado, a inversor também, eu vou explicar isso lá, no outro vídeo. Então, eu vou mostrar para vocês, lá como que eu projetei, como que ficou o layout lá, para vocês verem, como que foi feito lá. Então, está aqui, esse é o layout que eu montei, beleza? Então, vai ficar assim, mais ou menos, aqui a gente vai ter o ajuste de tensão, vai ser aquele trímpode azulzinho, que pode ser o vertical, que você regula com a chavinha, ou pode ser aquele deitado mesmo, que é aquele fininho. Eu vou colocar a imagem aí, para vocês, na tela. Aqui, onde eu coloquei aqui, é jumpers, teve que passar a jumper por cima, já que essa placa é single layer, não é dupla face, para poder ter o cobre em cima e embaixo, então, tem que colocar a jumper. Aqui, vai ser o capacitor de frequência, aqui é o trímpode, para regular a frequência, tanto de baixo, e de alto também. Aqui é o trímpode, que vai ser o tempo morto. Aqui é o capacitor do software start. Então, galera, como que eu falei para vocês, esse módulo, ele vai ocupar 46mm, que dá aproximadamente 4.6cm, por mais ou menos 3.8cm aí. Vai ser bem pequenininho o módulo, beleza? Como vocês podem estar vendo aí, ele está sendo usado aí, para regular o dot cycle, certinho, atenção, dentro do próprio módulo, não tem aqui, entrada vindo por fora, certo? É completamente, dentro do próprio CI aí. Então, aqui a gente tem um LED, para indicar que está ok, o capacitor de filtro, beleza? Um resistor, para limitar a corrente, para o LED. Vou soldar um fio, um pedaço de cobre, para poder encaixar na placa. Certo? Eu não coloquei, essas partes aqui, embaixo, porque ia ficar um bolo de trilha aqui, então, eu prefiro colocar em cima, quando encaixar, vai ficar de ponta cabeça, mas vai ficar funcional. Se vocês não quiserem encaixar na placa, vocês podem soldar fios aqui, e ver na melhor, onde vocês querem colocar no seu inversor. Deixei os lugares do furo aqui, caso vocês não queiram encaixar, ele como se fosse uma EGS-002 na placa. Coloquei aqui esse diodo, do negativo, é só uma proteção de inversão de bateria, certo? Eu sei que não pode ser que queima, mas eu coloquei. Como vocês podem estar vendo aqui, se vocês não quiserem usar o tempo morto, eu coloquei até aqui, um trímpode de 500E, e você vai colocar um trímpode de 1K, e vai colocar um resistor de 1K, em paralelo com esse trímpode. Então, a resistência em paralelo vai cair, então, vai ficar com 500 ohms, esse trímpode do tempo morto. É bom você ter um osciloscópio aí, nem que seja caseiro, para você ver lá o ajuste do tempo morto, beleza? Trímpode de frequência, o capacitor de frequência, esse capacitorzinho aqui é 22uF, que é o Soft Starter, para poder dar a partida suave. E aqui é o ajuste de tensão. O pino 1 e o pino 2, que é a entrada não inversora, a entrada inversora, não vai ser utilizado nessa versão 1.0, na versão 2.0, que vai a foto do acoplador, que já está pronto, vai utilizar ele. O pino 3 e o pino 4, não vai ser utilizado. Aqui vai ser tudo utilizado certinho, como vocês podem estar vendo, está tudo ok. E lembrando, esse pino aqui, que ele é o pino do Shutdown, ele tem que estar aterrado, porque senão ele fica, de acordo com o datasheet, vulnerável à interferência. Você não interligar ele no negativo, então ele tem que ser aterrado junto, como negativo, beleza? Então eu deixo ele aterrado aqui, na versão 3.0, eu posso usar ele com um controle de curto, ou um controle de corrente, eu vou estudar isso até lá. Então está feito, é um circuitinho bem básico, beleza? Como que eu não coloco os componentes, tudo certinho, o positivo aqui, o negativo aqui, a saída, beleza? Como vocês vão encaixar o capacitor lá, ou mais ou menos, ou estou de 2K, ou 1000uF, os jumper. Aqui eu coloquei as características desse módulo, que eu coloquei para vocês, a versão 1.0, o tamanho dele, a frequência, e os furos aí para vocês, para vocês verem como que ficou, beleza? Então agora eu vou mostrar para vocês, como que está ficando aqui o módulo. Galera, então aqui como vocês podem estar vendo, eu já passei para a folha, aí está a trilha, certinho, já passada para o papel, e aqui está o top silk, beleza? E aqui está a plaquinha, essa plaquinha aí já estava aqui, por um tempo já, vai dar para eu aproveitar ela certinho. Então agora eu vou recortar certinho, vou passar para a plaquinha ali, e vou fazer os furos, e vou colocar os componentes. Aguardem aí que o vídeo vai estar interessante, bacana para caramba. Desde já, já peço o like de vocês aí, vocês dão uma força para o canal, deixem o like, se inscrevam no canal, e vamos que vamos, vou passar aqui para a placa.